8, 9, 5... É igual que você faz mais do compattoQM E que jeito E aí é que você faz mais um gumbado. Não é apresentação não, hein? Não é apresentação não, hein? Pode apertar, pode apertar. Pega mais, pode apertar. Pô, ui! Ficou, levanta essa guarda, levanta essa guarda. Vai aí, vai aí. Sai do canto, sai do canto, sai do canto. Pô, menos dois, eu. Menos, sai do canto. Cadê aí? Chama o jefe direto. Por quê? Nossa, eu ponho a mão na área de serviço. A área de serviço não é, não é? Eu fui mandado embora, já era no primeiro dia. No primeiro, no primeiro, no primeiro, no quarto, eu vou tirar de circulação. Tô direto aí, então é pato aí depois. Pera aí. Pera aí. Pô, é difícil, por favor, gente. Não, é por isso. Não, é por isso. Não é acostumado a estar aqui, não é? Não é acostumado a estar aqui, não é? Não, não. Não, não, não. Obrigado.